oferecer o produto ainda vende muitos outros produtos em seu teu curso hoje em dia sim vendo sim vários outros produtos a gente cria produtos por isso que esse é o nome infoprodutor a gente cria produtos que resolve algum problema todo mundo tem problema e tu vai tudo e pode perceber que sobre o instagram agora geralmente vai aparecer anúncio para ti de assunto que tu te interessa futebol ou enfim sei lá o que tu curte acompanhar vai aparecer para ti porque tem uma inteligência agora só aparece vocês já já apareceu muito tipo sempre quem vem aqui o meu ficar aparecendo é porque o cara pesquisa de cara de sedução fica só e por isso que vende muito né pô eu tô pesquisando sobre carro toda hora pensando ali vou começar a rolar histórias para o lado vai ficar aparecendo o carro o caramba como é que como é que o instagram sabe entende esse é o estratégico entende para a gente vender na internet então se tu tá interessado já na parada que está pesquisando e aparece aquilo para ti e te convence que vai comprar não vai é que a gente não faz cálculo mas se eu fizer um cálculo aqui para ti agora vamos lá tu quer emagrecer tu não precisa emagrecer vamos comprar lá o queima 48 horas o fermento quer ficar bombado eu quero ficar com eles vão comprar umas agulhas vamos comprar lá o treino em casa e fique sarado vamos ver que esse produto custa 100 reais quantos produtos desse eu preciso vender para fazer um milhão de reais olha só o carro que é uma loucura 100 reais custa esse produto aí como é pegar o chip em casa como treinar em casa ou nosso amigo ele tava querendo até um produto como é que era o nome o como é um e-book de graça emagrecimento como como emagrecer comendo porcaria né contando as calorias e mais então as pessoas compram isso elas têm interesse não mil e 100 mil 10 mil 10 mil 10 mil para fazer um milhão para fazer 10 mil vendas agora quero te fazer uma pergunta aí me simirela ela bate sei lá 34 milhões de views nos histórias dela claro que não é só isso pegar botão em que ele vai vender não é tão fácil tem que ter uma estrutura tem que ter uma boa promessa a pessoa é cópia pessoa vai ter uma página vai que no whatsapp no whatsapp não dá camisimbrela porque vai travar tudo mas num site com uma vcl que a gente chama que é o vídeo sales letter é um vídeo de vendas persuasivo que tocar ali sabe esses vídeos isso que não tem foto não tem nada é só um texto escrevendo a você quer você quer ganhar muito dinheiro através da internet enfim a gente não tá colocando a cara eu preciso fazer 10 mil vendas para fazer um milhão de reais aí me simirela tem 3 milhões de visualizações dos stories que 10% das pessoas são 300 mil né 10 de 3 milhões que 300 mil pessoas clique no clique no link 300 mil dessas 300 mil que 10 mais 10% dos que clicaram no link realmente comprem 30 mil 30 mil 3 milhões de reais e aí não dá para ganhar dinheiro mesmo sempre apareceu fez uma coisa que tu for parar para pensar não é tão mano pô não é tão difícil não é tão sem pila não é difícil tu compra um produto sem pila se tu olhar um vídeo dizendo assim caraca vou pegar o chefe que eu quero em casa comendo besteira por exemplo e tu acreditar é claro depende do vídeo lá da página de vendas te convencer ser persuasivo que a gente fala né tem uma cópia agressiva que tu vai falar caraca preciso comprar isso e também ser um produto legal e é um produto legal exatamente que vai solucionar o teu problema e ainda no final fala assim ó mas se tu não tiver se não conseguir resolver esse problema eu vou devolver teu dinheiro e você pôr sem pila cara sem pila vou pagar esse aqui não se não der se der ruim eu pego de volta 1.3 milhões é fácil quer dizer parece ser fácil de que eu tô falando tem uma estrutura por trás mas assim que a gente vende sem precisar para ser possível né é muito palpável o jogo da internet é ter uma boa cópia um bom produto e tráfego só isso que nem o andré tá falando aqui explicou bem detalhadamente não é fácil mas é simples quando entende o processo como tudo na vida eu quero começar a dirigir vou tirar minha carteira nunca peguei um carro vai ser difícil por será que eu consegui será que vou passar na prova de dar um mês ali já tá dirigindo com o braço aqui ó tomando água do outro lado tem então sim jogo da internet mesma coisa vira uma coisa simples quando entende o processo e aí quantos produtos cada um de vocês tem como é que funciona hoje a comunidade era da escala tendo da empresa da minha empresa nossa empresa não é a colab colab digital colab digital uma agência vamos dizer assim de marketing que cria produtos e como a gente tem que criar infoprodutos exatamente produtos que solucionam esses problemas emagrecer é relacionamento enfim a gente tem diversos segredo não é vender vários que você quiser se vender um só você faz grana entendeu não precisa vender três cinco dez produtos você pegar um produto só e focar naquilo energia naquilo você vai fazer grana tá um produto tá dizendo um produto você não precisa ter 10 e é as pessoas elas acham que a não eu vou me afiliar em vários produtos não sei se você já entraram em uma plataforma dessas aí eu entrei agora nós estamos vendendo aqui o top é chegou a dar uma olhadinha na loja onde tem vários produtos na vitrine ele chegou a ver o disso não tem uma vitrine se tu clicar lá mercado vitrine alguma coisa vai aparecer vários outros produtos para tu se afiliar pegar teu link lá e divulgar aí por exemplo assim geralmente produtos que estão no topo são os produtos mais vendidos são os produtos mais quentes que está estourado na boca das pessoas está todo mundo falando é tu pega se afilia lá tá aí agora como é que eu vendo aí eu preciso uma estratégia tu tem um bom produto se ele tá vendendo para caramba um produto agora que uma estratégia como que eu vou vender vou fechar uma parceria com uma influência é arriscado pode ser que não venha nada vou fechar o link de chá de é tem também deixado vou escolher por exemplo assim pô vou fazer parceria com sei lá o renato cariani se é um produto de emagrecimento petrofia eu não sei se ele faz tipo de público provavelmente não que é um cara bem seguido já não sei se ele vive disso mas se ele fizesse pessoal sempre sente certeza garantido clica aí assistir o videozinho vocês vão aprender o que que eu fiz para em 30 dias atingir esse meu seu arte aqui ou esse meu aluno fez para emagrecer 50 quilos só que as pessoas não vão clicar e vão comprar e aí tu não tem gasto com frete que não precisa enviar nada para ninguém ou e-mail que tu recebe com vídeo aulas então se tu tem estratégia ruim que falou né isso tem copo em tráfego isso tem estratégia um bom produto né estratégia um bom produto que vai vender é o mais importante bom produto outro outro cara é um conjunto que adianta você socar tráfego uma página e chegar lá só tem um botão de compra assim como não adianta você não mandar ninguém para a página e ser uma página muito top com uma boa copia vai vender aí no final das contas Nossa que tráfego bom que produto que que página boa comprei cadê o produto outro produto é uma bosta vai tomar em bolso então é um conjunto entendeu acredito que quem tá vendo agora entender o jogo de ter um conhecimento né porque o cara sabe que você se vende ver todo dia anúncio na internet pessoas tendo resultado agora sabe que dá para ganhar muita grana para ver disso ele sabe que talvez ele pode se afiar um bom produto mas ele não tem uma estratégia não sabe encontrar um encontrar um tráfego então essa é importante que eu tenho um conhecimento que é o que eu falei se conectar com alguém que já tem o resultado quer ter porque investir em conhecimento só tá encurtando o caminho tem eu posso ficar ali quebrando a cabeça pesquisando um monte de coisa e tentando sozinho uma hora eu vou descobrir entende mas não é muito mais fácil o povo André vem e vem cá eu vou investir em ti para aprender o que tu sabe acertar de primeiro entendeu deixa o like